Música Tô no salão de beleza com as colegas, ficando cada vez mais linda, cada vez mais bela Levei minha xereca pro salão de beleza, vou deixar ela feito uma princesa, estou na dúvida em que cor te fazer, trançar ou deixar ela lisinha para você, quer que eu faça chapinha, em um look solto de prancha, ou quer que eu faça escova, e deixe só uma prancha. Por você eu deixo meus cabelos crescer, e na minha floresta você vai se perder, você vai se perder. Música Pista de decoragem, e goldinho de Hitler, deixo ela descolada e cheia de glitter. Música Tranças de Rapunzel ou Rastafari Música Música Só pra você vou personalizar, sereca design, os cabelos do Edi quero te agradar, sereca rica, pintar de azul também de vilás, sereca estilosa, fazer um cosplay da tiara de garganaz, sereca rainha. Música Você quer que eu faça um bigode, com os cabelos da minha chota, ou talvez eu faça moicano, para varrer sua piroca, para varrer sua piroca, para varrer sua piroca, para varrer sua piroca. Música Mas não usei o sereca de roubeira vizinha sem ti, por você eu hidrato minha sereca e passo a tecolene, mas não usei o sereca de roubeira vizinha sem ti, por todas serão minha. Música Pista de decoragem, e goldinho de Hitler, deixo ela descolada e cheia de glitter. Música Tranças de Rapunzel ou Rastafari, minha sereca é toda linda e cheia de style. Música Escova progressiva de champanhe e chocolate, fico toda macia e pronta para o combate. Música Milena Stem E para finalizar um toque final, escreva o seu nome na entrada do meu canal. Música Como sobrou espaço na minha residência, escrevi volte sempre, e obrigada pela preferência, e obrigada pela preferência. Música Pista de decoragem, e goldinho de Hitler, deixo ela descolada e cheia de glitter. Música Tranças de Rapunzel ou Rastafari, minha sereca é toda linda e cheia de style. Música Milena pra você! Música Música